Você sabe qual é a diferença entre um hamster e um gerbil, ou esquilo da Mongólia? Ambos são animais de estimação bem populares. Só nos Estados Unidos, existem mais de um milhão de cada. A diferença entre eles é que os hamsters são parentes próximos dos lemingues, ou seja, são gordinhos, podem carregar bastante comida nas bochechas e, geralmente, preferem ficar sozinhos. Os gerbil, por outro lado, são mais próximos dos camundongos, são compridos, não conseguem armazenar comida na boca e adoram companhia.